Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis E hoje a gente vai ter salvação de orquídea Gente, olha essa menina, que judiação que ela está Isso aqui gente, que vocês estão vendo, todos esses machucados aqui Foram queda de orquídea, essa menina caiu, machucou várias folhas Ela estava em um cachepô muito pequeno para ela, ela cresceu demais E no local que eu coloquei, até eu acho que eu fiz vídeo para vocês mostrando O dia que eu mudei ela de local Gente, ela está em Pokedama, eu retirei ela do cachepô de madeira Consegui salvar muitas raízes ainda, olha aqui, consegui salvar várias delas Aqui no canal a gente tem um vídeo mostrando, ensinando a você como retirar a orquídea do cachepô de madeira Que está com raízes todas coladas, sem perder muita raiz Quem precisar desse vídeo, é só me pedir, eu deixo aí o link para você no comentário Me avise se você precisa desse vídeo Gente, hoje a gente vai salvar essa planta Hoje ela vai virar 3 falenopsis, por quê? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma decapitação na sua falenopsis Que está muito grande, ou que no caso fungou, tá? O miolinho também dá para fazer esse procedimento Se a sua falenopsis fungou, está mole aqui na parte de cima, está descartando folhas Mas na parte de baixo, ela tem raiz boa, gente Você consegue salvar a sua orquídea, tá? Você pode usar esse mesmo procedimento Que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês hoje Hoje a gente vai fazer uma limpeza nessa planta Vamos retirar essa folha aqui, essa folha Por que eu vou cortar essa folha hoje? Porque ela está ficando escura, tá? Está ficando preta, perceba que está mole aqui Então isso aqui é fungo A gente tem que cortar a folha, nesse caso sim Essa folha que está machucada aqui de cima Mas não está mole, não está preta Eu não vou cortar, porque ela ainda vai aí fazer fotossíntese Vai ajudar no desenvolvimento dela Gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer, tá? E nesse caso, quando a gente faz a decapitação da falenopsis Que a gente quer que uma parte saia broto E a parte de cima a gente vai fazer o replante A gente tem que fazer esse corte em um dia, tá? Esperar secar, deixar ela secando E no outro dia, a gente sim consegue fazer um replante com mais segurança Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a decapitação E a fazer a sua fal, soltar um cake pelo caule Gente, quero deixar aqui uma dúvida nesse vídeo pra vocês Falenopsis não tem risoma Falenopsis tem caule, tá? Assim como as bandas Quem tem risoma que sai brotos aí É a catleia, tá bom? Tive um comentário aí no vídeo esses dias Que eu comentei que a fal tinha caule, né? Que eu ia fazer um procedimento no caule dela E alguém me falou que fal tem risoma Gente, fal não tem risoma Fal tem caule Isso aqui é o caule da fal Onde saem as folhinhas novas Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Gente, já peça o seu like pra esse vídeo Vamos salvar essa menina Porque ela vai ser moradora lá do orquidário com falenopsis, tá? A gente vai acompanhar junto esse procedimento Vamos replantar amanhã essa menina, tá? Acompanhe sempre os vídeos, todos os dias Às 8 horas da noite tem vídeo novo Se ficou alguma dúvida ao final desse vídeo Você pode deixar o seu comentário Estarei aqui para responder a sua dúvida Sempre com muito carinho, tá? Eu gosto muito de dar esse suporte aí pra vocês Respondendo todos os comentários Assim que termina o vídeo Se ficou tarde da noite, gente Eu vou responder no outro dia, tá bom? Gente, então vamos lá salvar essa menina Gente, essa fal aqui Eu quero dizer pra vocês Que eu não comprei ela grande assim Comprei essa menina de mercado Era uma falzinha normal Mas ela cresceu, cresceu, cresceu E ficou desse tamanho Parece uma falenopsis gigante, né? Mas não, gente Ela cresceu aqui no meu cultivo E se desenvolveu aqui no meu cultivo E ficou gigantona, tá bom? Então a sua fal Que você compra em mercado Conforme aí o passar do tempo Ela pode ficar também Bem grandona Gente, então vamos lá Para esse procedimento de hoje Que é super importante Gente, eu vou precisar de um isqueiro De uma faquinha E de um esmalte Tá bom? É só isso que a gente vai usar hoje Aí pra fazer a limpeza na planta E pra fazer a decapitação Gente, então vamos lá começar o nosso vídeo Prestem bastante atenção em todos os procedimentos Pra que você também tenha sucesso E fique no vídeo até o final Não perde não Nem um minutinho do vídeo Vou baixar a câmera aqui Pra gente mostrar como que eu vou fazer Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer É retirar essa folha aqui Que está belenta Está com o sinal de fungo Eu vou tentar retirar ela com a mão mesmo Porque ela já soltou um pedaço Tá, gente? E a gente vai aí Fazer a selagem Dessa parte ali Que a gente acabou de descartar Olha aqui É o sinalzinho de fungo já Aqui nesse local que a gente cortou a folha A gente vai passar o esmalte Tá? Esse aqui Vamos passar o esmalte pra ela secar Esse corte Pode passar bastante Viu, gente? É por isso que a gente tem que deixar ela, pessoal De um dia para o outro Pra que esse corte sele bem Tá? Passei aqui, ó Bastante esmalte Esmalte de unha mesmo Muito simples, tá? E pra gente fazer a decapitação nela Pessoal, é importante Que o local do corte A parte de cima da planta Que vai ficar Ela tem que ter raiz Tá bom? Tanto a parte de cima Como a parte de baixo Então eu vou escolher Abaixo dessas raízes Aqui do caule E da falenopsis Pra que eu possa fazer o meu corte Assim ela vai ficar com raiz Na parte de cima da planta E também na parte de baixo Tá? Gente, tem uma folha aqui Que tá quase nada Sobrando dela Eu acho que eu vou retirar também Só vou deixar aquela ali De cima Tá? Porque ela tá bem despedaçada Então eu já vou retirar Porque Não tem necessidade Tá? Eu vou deixar só aquela ali Da parte de cima Vou passar mais esmalte aqui Porque ela já tava aí Gente, quase que caindo já Vamos passar bastante esmalte aqui Pra selar esse local do corte O esmalte Ele seca bem E agora, gente Já que eu já escolhi O local do corte Que é sempre deixando raízes Na parte de baixo Onde vai sair o cake E na parte de cima Onde a gente vai replantar Tem uma raiz aqui Enfiada aqui no coquedama A gente vai ter que cortar Infelizmente essa raiz Tá? Gente, mas ela tem bastante raiz Ela ainda tem força Pra se desenvolver Tá? Depois se tiver mais alguma A gente vai retirar Eu tô desenrolando aqui As raízes Pra ficar mais fácil E a faquinha, gente A gente vai esterilizar Com o fogo Com o isqueiro Tá? Coloca bastante o isqueiro Assim Pra que não tenha Nenhum fungo Na hora que a gente Fizer o corte Pra que a planta Não seja infectada Com algum tipo de fungo Esquentou a faquinha Gente, tá bem esterilizadinha Vamos fazer o corte Nessa menina Bem no caule Tá? Deixando raiz em cima E raiz embaixo É um caule bem grosso Pode cortar, gente Não precisa ter dó Tá? Porque ela tem raiz Ali na parte de cima E na parte de baixo Olha aqui, gente Deixa eu retirar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Quanta raiz ainda ficou Nesse caule Que a gente vai replantar ela O caule a gente cortou Aqui com a faquinha Aqui também, gente É necessário, tá? O uso do esmalte Nesse corte É super importante Porque esse corte É o maior que tem Então a gente vai passar Bastante esmalte Aqui pra secar Tá bom? Essa parte aqui de cima Pessoal vai continuar Se desenvolvendo Normalmente Aqui Na parte de cima Dela Vai continuar Saindo folhas novas E Aqui na parte de baixo Vão sair ainda mais raízes E talvez Essas aqui Ainda bifurquem Tá? Essa muda Gente Tá pronta Muda de cima Da planta A gente vai replantar Ela amanhã Ou depois E aqui Nessa parte de baixo Gente Onde ficaram As raízes E só o cotoquinho Do caule 90% Gente Que aqui vai sair Um cake Dessa planta Também Vou replantar Essa menina Elis Você não vai retirar O coquedama? Não Não vou retirar Por quê? Gente O coquedama Está oferecendo Alta umidade Para essas raízes E é isso Que ela precisa Para que saia um broto Essa parte da planta Eu vou colocar Em um local Mais sombreado Que eu tiver aqui Na minha casa Tá? Porque em locais Mais sombreados Elas brotam Com mais facilidade Fica a dica Muito importante Disso aí Para vocês Nesse vídeo Vamos selar Também O corte Tá? Vamos selar Aqui Esse corte Que a gente Fez nela Aqui Para não dar Entrada Para a bactéria Gente Aqui não sai Mais folha Tá? Desse caule Que a gente Cortou Não tem condições Mais de sair Folha Não fique Esperando isso Mas aqui Gente No caule Dela Na lateral É que vai sair O novo brotinho Vai sair O cake Que é o que a gente Espera Né? Então eu vou ficar Com essa fal Com o brotinho Que vai nascer E com mais Aquela ali Né? Que a gente Acabou de cortar Gente Super fácil Tá? Não se desespere Se a sua fal Apodreceu As folhas De cima O miolo Tá mole Gente Vai lá E corta Sempre que você Vê uma manchinha Preta no caule Você cortou Mas tá vendo Uma manchinha Preta Corta mais Um pedacinho Até que fique Apenas A parte branca Do caule Aparecendo Aí você Passa o seu esmalte Deixa secar De um dia Para o outro E depois Faz o seu replante Olha aqui Quanta raiz Que ela ficou Ela vai Sobreviver E é claro A gente espera Que a outra Parte Saia Um brotinho Gente Super fácil Sem segredo Algum A gente pode Até multiplicar As nossas falenopsis Com essa técnica Com esse procedimento Já tenho feito aqui E já com sucesso Também Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Gratidão A você Que ficou nesse vídeo Até o final E eu espero vocês Amanhã Às 8 horas da noite Vamos replantar Mais falenopsis Possivelmente Será uma dessas duas Aqui Que a gente vai fazer Um beijo No coração De cada um De vocês Fiquem todos Com Deus Até amanhã Se Deus abençoar Tchau 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 Tchau